Música Coisas muito diferentes podem ter origens parecidas. Hoje a gente olha para a história da Nintendo e fazendo isso a gente vai descobrir que existe pelo menos um elemento em comum na história dessa empresa e na história do Brasil. A gente está falando dos jesuítas. Vem com a gente! Esse é São Francisco Xavier, um missionário português conhecido pelo seu papel na fundação da chamada Companhia de Jesus. Os membros da Companhia eram chamados de jesuítas. Eles viajavam pelo mundo levando o cristianismo por onde quer que eles passassem. Essa era a missão confiada a eles por Deus ou pelo Papa. Os jesuítas foram muito importantes na história do Brasil. Disso você já sabe. O que você talvez não saiba é que os jesuítas também passaram pelo Japão. Francisco Xavier teve muita dificuldade em converter os japoneses ao cristianismo. Já os marinheiros que o acompanhavam na viagem, eles foram muito bem sucedidos na tarefa de ensinar jogos de azar aos japoneses. A moda na época era um jogo chamado Hombre. Esse jogo chegou ao Japão com os missionários portugueses e se espalhou rapidamente. São Francisco Xavier logo desistiu do Japão e foi tentar emplacar o cristianismo na China. O cristianismo nunca conseguiu ser a religião dominante do Japão. E a perseguição aos cristãos japoneses que aconteceu depois que Francisco Xavier deixou o país, isso também não ajudou muito. No fim, o cristianismo nunca causou o impacto cultural que o santo católico gostaria de ver no Japão. Ao contrário disso, os jogos de carta que Xavier, como religioso que era, deveria abominar, esses aí ficaram. O jesuíta queria ensinar cristianismo a esse país, mas tudo o que ele conseguiu foi inserir o carteado na cultura local. Dá pra ver que nessa história, as coisas não saíram exatamente como Francisco Xavier queria. Mas, se tudo tivesse ocorrido de acordo com a santificada vontade desse homem, aí o Japão não teria conhecido o carteado. E sem o carteado, a Nintendo não existiria. E sem a Nintendo, o mundo não teria ganhado os milagrosos Super Mario World e Ocarina of Time. Algumas das melhores experiências que você já teve com videogames só foram possíveis porque séculos e séculos atrás, um santo falhou na sua sagrada missão. O governo japonês não gostou muito do carteado trazido pelos europeus. Jogar carta valendo dinheiro era um hábito que se espalhava rápido pela sociedade japonesa. Os jogos de azar começavam a entrar na cultura popular. E, como esse tiozinho aqui um dia me ensinou, toda forma de cultura popular tende a ser perseguida, sufocada, combatida. E todas essas coisas aconteceram com o carteado no Japão. Jogar cartas era um hábito marginal. Então, nada mais justo que as bancas de apostas fossem administradas pelas camadas marginalizadas da sociedade japonesa. E foi exatamente isso que aconteceu. Das camadas mais pobres do Japão feudal surgiram grupos de apostadores itinerantes. Eles eram chamados de Bakuto e rodavam o país promovendo apostas, ganhando dinheiro dos bobos e adaptando o carteado aprendido com os europeus ao gosto local. Muitos jogos diferentes foram inventados nesse período. Um desses jogos se chama Oicho Cabu. Eu não vou explicar as regras, porque não vem ao caso. Mas se você tirasse nesse jogo um 8, um 9 e um 3, você teria a pior jogada possível e aí você perderia toda a sua grana. 8, 9 e 3 se pronuncia Yakuza. O governo japonês tinha acumulado muitas derrotas na tentativa de livrar o país dos jogos de azar. A primeira iniciativa foi proibir o ombre, aquele jogo que tinha vindo da Europa no mesmo navio que um santo católico. Mas aí, os apostadores inventaram novos jogos, com novas cartas. Esses novos jogos com novas cartas também acabaram sendo proibidos. E os apostadores, mais uma vez, inventavam outros jogos com outras cartas, só para serem proibidos mais uma vez. E aí, isso aconteceu uma vez atrás da outra, ao longo de 3 séculos. No fim, cada proibição do governo gerou uma pressão para atualizar os jogos de cartas e isso só ajudou a manter o interesse pelas apostas. 3 séculos de novos jogos com novas proibições levaram ao Hanafuda. Esse baralho foi permitido pelo governo japonês por dois motivos. Primeiro porque, depois de 300 anos de proibição, eles começaram a se dar conta de que os jogos de azar não poderiam simplesmente sumir do país. Segundo, porque essas cartas não têm números, então era mais difícil de apostar valendo dinheiro com elas. Quando Hanafuda foi liberado, nenhuma grande empresa queria produzir esse baralho. Afinal de contas, 300 anos de proibições e perseguições aos jogos de azar tinham transformado qualquer carteado num tabu. Ninguém queria produzir essas cartinhas aqui. Ninguém que tivesse uma reputação decente iria querer arriscar essa reputação só para fabricar e vender cartas como essas aqui. Só que esse não era o caso de um homem chamado Fusagiro Yamauchi. O Fusagiro não tinha muita coisa para perder, não. O único jogo de cartas permitido no Japão era o Hanafuda. E um dos únicos japoneses dispostos a fabricar essas cartas era Fusagiro Yamauchi. Mais do que um empresário, esse cara era um artista. Ele pintava cada cartinha sozinho. Foi assim no começo da empresa que ele fundou. Essa empresa se chamava Nintendo. Com esforço e sorte, a demanda se tornou grande demais para que ele desse conta sozinho. Aí ele contratou mais gente para atender os compradores. E boa parte desses compradores eram, claro, apostadores. Geralmente ligados àquela organização chamada Yakuza, que tinha surgido para, entre outras coisas, administrar as bancas de apostas. Yamauchi morreu em 1940 e deixou como legado uma companhia sólida, disposta a correr os riscos necessários para sempre inovar. Essa disposição de correr riscos e inovar, isso estava na Nintendo desde o começo. E a presença dessa disposição é o que ajuda a entender como uma empresa que começa produzindo um simples baralho acaba se aventurando a fazer brinquedos e, mais tarde, a sedimentar uma nova mídia chamada videogame. Toda essa história, toda essa evolução, começa com a derrota de São Francisco Xavier, o santo que foi ao Japão para levar ao cristianismo e, sem querer, viciou o país em jogos de azar. Então, se você quer ganhar um Nintendo Switch no Natal, o melhor que você pode fazer é rezar para esse santo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Um dia vai ter um outro vídeo com a história completa da Nintendo. Quando a gente chegar lá, esse vídeo vai ter sido uma espécie de prólogo, uma introdução para a história da companhia em si. O Meteoro existe graças à generosidade das pessoas que participam da nossa campanha de financiamento coletivo. E quem participa ouve um podcast exclusivo e também aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Pablo e Carol, os dois lindos na foto. Também preciso agradecer aqui o Eliseu, que na foto está acompanhado da família. A Cristiane, que é a sobrinha dele, e também a Luciana, o amor do Eliseu. Eliseu que, inclusive, pede para mandar um recado aí, hein? Lá vai. Tudo que sinto e sou é porque meu coração é repleto de amor e vocês são o reflexo maior disso. Amo vocês, Eliseu. Beijo, gente. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.